Uma vontade que surgiu há mais de 40 anos, ideia que se tornou realidade. Há 17 anos, este casal fundou o Cantinho da Meimei, um orfanato que já abrigou cerca de 300 crianças. Eu sempre tive esse sonho, desde que eu tive meu filho, aquela conscientização de cuidar de uma criança, de poder cuidar. E eu pensava, se acontecer alguma coisa, quem vai cuidar do meu filho? E aí eu fiz aquele pensamento, pedindo proteção para Nossa Senhora, que se eu pudesse cuidar do meu filho, quando eu pudesse, tivesse oportunidade, eu iria ajudar mães que não possam por algum motivo. Bebês recém-nascidos, até crianças de 8, 9, 10 anos. Meninos e meninas que sonham em um dia, poder chamar alguém de pai e mãe. Apesar da assistência que a garotada recebe no orfanato, é notável a carência do amor familiar. E vale tudo para chamar a atenção. E talvez convencer alguém de levar eles para casa. O meu sonho é ver essas crianças, todas amparadas. Que todos tenham uma mãe, um pai, que respeitem as crianças. Para quem deseja fazer a adoção, aí vai uma dica. O caminho é pegar o fórum da região e ir ao fórum e tirar todos os dados com a parte da assistência social do fórum. Então, a assistência social vai dar todas as orientações necessárias. E veja no próximo bloco. Um garoto de 10 anos finalmente conseguiu ser adotado.